Fala galera, Firmeza, Chapax aqui pra trazer mais vídeo. Galera, é o seguinte, mano, esse vídeo aqui vai ser um encontro de carros sensacional, então eu conto com o apoio de todos vocês aí que estão assistindo, beleza? Deixa aquele like pra fortalecer, demorou, mano? Se vocês vão gostar demais, vai ter vários carros turbo, vários carros rebaixados, mano. E vamos ver que tem uma surpresa pro gordinho, então fique ligado aí, dá aquele apoio e é nóis. Bora pro vídeo, meu irmão! Ah, mais uma pia lavada, malandro. Bom, deixa eu dar um salve no coroa aqui, mano, que eu preciso saber onde ele tá, que eu preciso trocar uma ideia com ele, pessoal. Ah, é bom que eu vou levar aquela foto ali pra mostrar pra ele, mano. Cadê, cadê, velho? Aqui, ó. Levar essa foto aqui pra ele que vai ver como é bom pra tosse, rapá. Entendei pra mim, Bruna. Que? Oi! Oh, quem que tá falando aí, rapá? É a Supernanny. Que Supernanny o quê, rapá? O que foi, Chipinho? Cadê o velho? Tá no banheiro. Passa aí pra... Ai, caramba. Eu não tenho que comentar lá, né? Ele tá cagando. Passa o celular por baixo da porta aí pra ele atender, rapá. Tá, pera aí, ele tá cagando. Meu Deus do céu, mano. Ah, não tô nem aí, não. Preciso falar com ele, rapá. Tô, tio. Que? Meu Deus do céu, mano. Peguei. Ele vai ir no banheiro uma hora dessa, rapá. Senta, pode nem cagar. Que que é, rapá? Isso é hora de ir no banheiro, rapá? Ah, agora o meu intestino tem hora marcada pra cagar? Uai, tem que marcar horário, filha, hein? Tá na hora de serviço, velho. E aí, chega um cliente aí. E aí, a pessoa não pode cagar, não? Pelo jeito que... Como você tá cagando aí e tá cabrudo, não é certeza que você tá na sua casa, né, rapá? Não, tô na minha oficina, né, ô Gil, mesmo? Ô, velho, já te falei pra não fazer isso na oficina, mano. Ah, não, vou cagar na rua. Banheira pra cliente, velho. Cliente é meu. O cliente só tem que trazer o carro e ir embora. Não tem que cagar na minha oficina, não, rapá. Meu Deus do céu. Ó, papo reto. Então, já que você tá na sua oficina, rapá, eu vou colar aí eu e o gordinho, beleza? Ah, não, não. Saco cheio por quê? Filho da mãe, velho. Vou guardar o celular aqui. Mal vacilão, mano. Esperar o gordinho chegar, porque ele falou que tava chegando, rapá. É outro que... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Que que são esses aí? Ih, olha lá. Diferente de altura, ó. Diferente de altura, olha lá. Olha esse aqui. Olha o diferente de altura, hein. Olha lá, foi o Jeep, ó cara. Ó, dá pra desligar esse som aí, rapá? Tô falando muito aí do meu carro aí. É, esse Jeep aí, foi aí, ó. Olha a diferença. Ó, no chão, ó. Não é, mas ó. Aí, qual que tá... Aí, para o senhor de frente com o meu ali, então, rapá. Vamos parar aqui, então. Para lá, então. Ramelão. Nossa, precisava colocar esse adesivo no fuso, hein, mano. Coloquei na L200, hein. Precisa colocar no fuso aqui pra ficar pau no velho, rapá. Aí, chupa. Para aqui de frente aqui, então, rapá. Vamos ver qual que é mais... Olha o meu carro aí, rapá. É de frente. Para de frente a frente, rapá. Com a frente dele, dá a frente do meu. Rapá, vamos ver qual que tá mais bala. Vou até agachar aqui, meu irmão. Olha ali. É um trator mesmo, hein, ô, ô, gordinho. Aí, mais um golinho. Pode ir, pode ir. Golinho. Mais. Ah, 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 ah. Filha da mãe, rolou no meu carro aí, rapá. Não é nada não. Filha da mãe. Só acho que não riscou, meu irmão. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Ixi, tá alto pra caramba o seu, rapá. Tá alto pra caramba. Vai baixo o que o teu. É, filme é gigante, meu. Tá fincado, meu irmão. Ô. Fala aí. É... O que você veio com o seu carro, rapá? Por quê? O que que tu me mandou mensagem? E vem tudo arrumadinho aí. O que que tu me mandou mensagem? Falei pra você. Vem aqui, rapá. E eu falei o que pra tu? Que é ter evento de carro, né, ô, seu roi. Poxa, tinha até esquecido de ser vindo. Verdade, já assistiu da feira, né, não? É, pô, é dia de rolé. Dá um rolé, bota assim a gata do lado, tu passa aí na marcha. Colocar quem do lado? A gata. Que gata? A gata, pô. Ah, aquela que você adotou, né, é verdade. Tá ligado, né? Tá ligado, pequenininha ali, né, gatinha lá. Vai minhau. Papo ré. É, porque colocar mulher de verdade, você não coloca, não, ramelão. Não coloca, porque... Não coloca de rapaz. Tu nunca viu, não, né? É, só vi você com um arcão. É, vamos mudar de assunto. E aquela outra lá, que era papum pirulito, como que chama? É, vamos mudar de assunto, seu chão. Não, como chamar. Vamos mudar de assunto. Ó, papo reto. Chega aí, chega. Eu quero te mostrar um bagulho, meu irmão. Não, ó. Primeiramente, nós temos que descer lá na oficina do véio, mano. Hum, por quê? Vamos tentar convencer ele aí, junto com nós, nesse encontro de carro, tá ligado? Cara, que vai perder tempo, porque o véio não vai, mano. Que não vai, o quê? Não, dá um jeito de fazer ele ir, rapaz. Dá um pulo aí, seu chapa, que você tá meio de Jesus. Aí, sai o mosquito aí. Aí, de novo, de novo. Peraí, dá um soquinho pra tirar esse mosquito aí, então, rapaz. Ah, com todo prazer. Se bater fora... Ai! Ah, sorte de ser que você só me empurrou, rapaz. Mas se não... Se liga não, se liga aqui, cola aqui pra você ver esse bagulho aqui, meu irmão. Papo reto, tizão. Hum. Quem que é esse aqui na foto aqui? Peraí, peraí, peraí. Ué, o que o véio tá fazendo aqui? Então, mas quem que é essa mulher aí, rapaz? Eu sei, mano. Então, toda vez que eu chego no... Ah, faz o seguinte. Tira uma foto aí e me lembra, viu? Senão eu esqueço. Tira uma foto. Sai na frente, seu chapa. Chegando lá na oficina, eu vou mostrar pro véio, porque o véio não quer me falar. Toda hora que eu cito essa foto aí, o véio desliga na minha cara, tá ligado? Aí, rapaz. Papo reto. Aí, ó. Chegando lá na oficina, você me lembra, viu, mano? Me lembra. Não, demorou. E aí, vai pagar o lanche, então, né? Pagar o lanche o quê, rapaz? É, eu paguei ontem, cara. Ué, mas tu que vai pagar lá na conveniência do encontro de carro, rapaz? Então, vamos ver. Tá duvidando aí, rapaz? Não, tô brincando, seu chapa. E aí, tu quase não vai na oficina mais, hein? Lógico que eu vou, fi. Só vai quando eu não tô. Ué, tu que fica viajando a hora que eu tô indo lá na oficina, rapaz? Viajando, eu fico trabalhando. Quando tu tá em uma, eu tô em outra. Ah, tá, maluco. Ó, vamos lá. Me segue aí, que não vai colar lá na oficina do verbo. Vai o carro mais baixo que o teu. Seu sonho, né, gordinho? Não tem disposição, rapaz? Tá, rapaz. Você é aluco, fi? Tá me tirando? Gordinho é mais alto que o meu. Tu acha que é mais baixo que o meu, rapaz? Vai com esse trator aí, rapaz. Vai quieta aí, rapaz. Na moral, eu te espelho esse portãozinho aqui. É briga, eu vou até estralar um somzinho aqui, mano. Nossa, esse sensor desse portão tá complicado de abrir, hein? Aê, rapaz. Aí, tá vindo aí, ó. Aê, gordinho! Ah, tá ligado, né, fio? Você é louco, fi? Aqui é pancadaria até o talo, rapaz. Ah, tá ligado. Fiz só o gordinho acha que o teto dele abre tudo, rapaz. O meu abre inteiro, meu irmão. Aí, ó. Fica logo o buracão ali no teto, rapaz. Olha que bar... Ah, lá, querendo fazer uma graça de... Ah, mas esse gordinho tá me tirando mesmo, hein? Olha lá, o bunda mole passou direto ainda na entrada. Vai, eu sou o boi! Tá moscando, rapaz. Achando que isso aí é carro, meu irmão? Aí, rapaz. Tá moscando demais. Oh! Ai! Desliga aqui. Vai falar que o velho tá no banheiro de novo. Não, ele tem uma saizinha, Chipito. Ai, meu Deus do céu. Que hora que vai chegar? Ah, ele já tá chegando, já. Eu preciso trocar uma ideia com ele, tá ligado? Ô, Gordinho. Aham. Fala, Chipito. O velho deu uma saizinha, rapaz. Ô, Chipito. Ah? Ó, a mulher lá da internet ligou, falou que você não pagou a conta, que vai cortar em menos de uma semana. Eu não paguei a conta. Lógico que eu paguei, rapaz. Eita, tá chegando a Ferrari. Rapaz, olha que Ferrari bravo. Olha que coisa linda, rapaz. Ih, a mulher que tá dirigindo, rapaz. Eita, vou dar ideia. Fica quieto, cês, dois aí. Eu vou dar ideia, rapaz. Pode ir, pode ir. Cala a boca. Eu vou dar ideia nessa... Ih, a mulherzinha, cabelo branquinho. Cê é louco, filho. As meninas começam a pintar o cabelo de branco, fica na hora, rapaz. Shortinho em rosa. Aê, gatinha. Tudo bom com você, minha flor? Tá maluco? Quê? Tá maluco, rapaz? E ela acha, Chipito. Ah, tomar um pau. Você tem meu negócio, né? Ah, o maluco vem com o cabelinho shortinho em rosa. Tá me tirando, velho. Aí, rapaz. Agora tu é homofóbico? Não, não sou homofóbico. Mas, pô, você tá por ser uma mulher, né, velho? Aí, pô, meu, convenhamos, né? Eu que tô de trancinha, né? Eu não tô de trancinha. Aí, a papurrada aqui é dread, tá ligado, mano? Ó, vê o que cê fala aí, entendeu, mano? Dread aí, gordinho. Ô, velho, te falar... Você comprou essa Ferrari aí? Acabei de comprar. Mentira. Ô, gordinho, puxa a placa, vê se é dele mesmo. Vê se tá no nome dele, vai lá. Ô, vou te falar. Ê? Tava vindo aqui pra sua oficina de ver quem passa chutadão do meu lado, achando que tem motor. Gordinho. É. Passou chutadão do aquele carrinho dele ali. E ainda passou da sua entrada aqui, que nem freio tem, tá ligado? Fala pra vocês terem entrado pelos fundos, né? Não, não, não. A gente não tá vindo trabalhar, tá vindo como cliente, olha. Vocês não são clientes? Vai consertar? Não. Então não é cliente. Você já pode consertar tua rodinha, pô? Que tinha... É, consorte a sua, que você tava usando pequenininha, né? Igual que você ficou maior, né? Tá maluco, rapaz? Tá ligado. Vai, ó. Fala o que quer e o que não quer, Ramelão. Não, peraí, 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 peraí. Ih, falei que não vai querer. Cadê o seu carro? Que carro, rapaz? Você não tem algum carro rebaixado, não? Aquela Hilux, sei lá. Não, eu tenho essa Ferrari aqui. Ai, meu Deus do céu. Então vai com ela mesmo. É seu carro mesmo, daqui? Claro que não, né, rapaz? Mas tá comigo, é meu, né? O cliente pediu pra consertar. Que dia é hoje? Hoje é sexta. É, rapaz. E o que tem na sexta? Hoje tem... Ah, tem vida de jogador no canal PlayCicFood. Que vida de jogador, cara. É, é só viajar que assiste aquele canal lá. Ó, papo reto. O quê? Deixa eu te falar. Hoje é dia de encontro, rapaz. Lá no posto da conveniência, meu irmão. Lá perto da pista, tiozão. Onde o maluco posta racha, tá ligado? Um monte de desocupado. Uma sexta-feira, horário comercial, fazendo encontro. É só vagabundo, hein, rapaz. Como assim? Já tá quase pra anoitecer, meu irmão. Tá não, né, rapaz. Tá sim. Vê que hora aí, né? 5h30 ou, Gordinho? Vê aí. É isso aí, 5h40. Aí, rapaz. Vambora, vamos curtir? Eu tô perdido no tempo, hein, rapaz. Tá perdido, minha mãe. Vambora ou não vamos, rapaz? No encontrinho. Você que vai decidir a Bruna. Bruna? Oi. Tá, guardei ruim. Falou que não sabe nem jeito de carro. Você que vai decidir, hein? A gente vai nesse encontro aí de carro ou não? A gente tem que trabalhar, né, tio? Aí, aí. Caramba, aí namorou, hein. Você que vai ter que convencê-la aí, se vira. Eu vou convencer ninguém. Eu lá vou convencer funcionário, rapaz. Ah, eu sou funcionário. Tu é funcionário? Tu é o que, então? Bruna, a partir de onde você é a minha sócia. Parabéns. Ei, Gordinho. Se fodeu, Gordinho. Aí, Gordinho. Ô, velho. É sacanagem, Gordinho. Tem mais tempo que você. Você coloca outro aqui, não faz nem dois anos. Mas ela é da minha família. O Gordinho não é, né? Ô, velho. Tu não tinha me adotado? Verdade, verdade. Ah, eu tinha adotado o Gordinho. Ah, eu chamo o espírito de irmão, então. E aí, irmão? Irmão, caramba, rapaz. Tá maluco, tiozão? Pô, é? Não, já basta que eu já tenho... Já basta que eu já tive uns irmãos aí que eu não quero nem ver na minha frente. Ó, deixa eu te falar. Rapaz, por isso você treta com todos os seus irmãos aí. Treto mesmo, foi bom de bunda mole do caramba. Ó, papo reto. E aí, vamos lá ou não vamos, rapaz? Eu falei pra você convencer a Bruna. Que co... Vai logo. Que jodão, puta. Errou o espírito. Aí, vamos pro enquanto ou não vamos, rapariga? Não. Então fica aí, então. Vambora, só nós três aqui. A rapariga não quer ir, não. Vambora, só nós três. Rapaz, vambora. Aí, ó. Viu aí, ó. Chupa. Fica aí, rapaz. Valeu, Bruna. Amarão. Você não vai mesmo, Bruna, rapaz? Não. Também não quer. Não, mas tá zoando. Eu tava brincando com você. Hum. Tá, vou comer o chuteiro na Ferrari. Rapaz, mas tu é fim, mano. Ai. Bora, que fraca, espirro. Ai, caralho. Bora, meu irmão. Maluco, rapaz. E aí, rachinha? Você tá ligado que o outro vai tomar... O gordinho vai tomar um pau, né? Pô, nada, rapaz. Aqui, dá pau em Ferrari. Que? Ali, olha ali atrás. O quê? Tá no escape. Eita. É, ô, gordinho. Ei, tu toma um pau também, rapaz. Queria te falar... Não. Da Ferrari, sim, mas de você eu dou um pau no C, rapaz. Ah, dá nada. Passei voador pelo lado ali, ó. Tá duvidando então, cuzão? Vou tirar uma peguinha até lá no encontro, então? Vamos então. Demorou, então. Vamos ver, então. Ah, o cara que tá falando então pra mim, rapaz? Tá moscando. Agora eu vi, mano. Tá achando que se cruza e ganha do 2.0 turbo aqui. Tá me tirando, mesmo. Tração integral. Brincadeira de ir sozinha, situação sozinha. Agora eu vi, mano. Tem ponto cego. Teto solar que abre o trânsito. Agora eu tô vendo, viu, mano? Só não tem retrovisor que rebate, mas fora isso. Pera aí. Aí, rapaz. Vamos lá então, gordinho. Até, ó, até... Pera aí, ó. Daqui, até ali na entradinha. Até na entradinha ali da ruinha. Demorou? Demorou, Chipi. Hã? Esqueceu de falar que não tem chinão, valeu. Ai. Ah. Chupa, gordinho. Uhul. Vai, vai. Tá na escuta aí, tiozão. Olha aí. Liga o foró, você já... Aí, dando jogo de... Aí, gordinho. Vai tomar um cor, hein, rapaz? Dando esse chinãozão na minha orelha aí, rapaz. Aí. Olha aí, vacilão, mano. Tá me cegando aqui, ô, Zé Bunda. Olha isso. Mas esse gordinho tá me tirando mesmo, viu, mano? Brincadeira. Onde é esse, champanho? É, você vai ver não. Vai parar ali, você vai ver, rapaz. Vacilão, mano. Na moral... Caraca, tanto de maluco que não encontrei, tiozão. Olha. Aí, vantagem, hein? Pega a visão. Ó. Caramba, olha. Ih, gordinho, olha lá, vi. Ó, o carro vai embaixo com o seu. Abaixo da, do meu tamanho. Esperar o véio estacionar. Eita. O gordinho tá no escuta aí, rapaz? Eu tô escutando. O véio achou que ia abalar porque ele tá de Ferrari. Tem uma outra Ferrari branca ali. Eita. Caramba, olha. BMW, Fusion, Jetta. Cê é louco, olha aí. Tá caramba, eu pusei. Cadete, gol, santo. Nossa, muito carro, velho. Olha aquela I8 ali, mano. Tá louco, tá? Vamos parar aqui mesmo, aqui assim. Aí, ó. Aí, rapaz. Aí, rapaz. Que o... Caraca, que oitona brava, fi. Cê é louco, ladrão. Aí, véi. É, rapaz. Papo, olha essa I8 aqui, véi. Que da hora, mano. Ó, Bruna, você finge que é minha namorada, entendeu? Ai, que carro bonito. Ai, que oito bonito, viado. Cê é louco. Parece comigo, né? É, lembra aquela que eu te falei, lá que o bagulho, tunagem e tudo, mano? Aham, tô ligado, pô. Essa daí, tiozão. Olha aí, essa daí, ó. Olha o interior dela, dá um grau. Tô ligado. Caraca, que carro bonito, mano. Tá maluco, tiozão. Opa, fica à vontade aí. Quiser entrar aí pra testar aí, entra aí. Pra entrar, mano. Opa, valeu aí, mano. Deixa eu ver aqui, véi. Pera aí. Deixa eu ver se você abre aqui o bagulho. Ah, entra aí, gordinho. Entra aí, é melhor. Esse lado aqui não tá querendo abrir, não. Vê se ficou bonito. Então, baixa o vidro aí, rapá. Aí, ó. Olha aqui, você gostou do bagulho, mano? Top, mano. Você é louco, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que essa daí é aquela versão híbrida, né? Só que tem motor com o buchinho, mano. Aham. Ou é toda ela. Ai, mas eu vou te falar um negócio. Se o cara compra um carro desse, mete uma roda dessa, é muito breve. Ah, não. É pra esse lado aí. Eu nem queria falar não, mas como você falou... Eu amigo. Mas o carro tá bonito, né? Essa roda, né, véi? Tá bonito, hein? É mais ou menos. Pô, tu viu? Só tem carro turbo aqui. Ali, ó. Olha lá, vamos ver aquele golzinho lá. Vamos lá, vamos lá, véi. Vamos lá, vamos lá. Aí, quer ver? Ô, Bruno. Oi. Vai na conveniência lá. Busca umas bebidas pra nós. Beleza. É nóis. Falei pra Bruna fingir que é minha namorada. É do outro lado, conveniência, ô. Tá maluco, hein? Falei pra Bruna fingir que é minha namorada, para as novinhas não ficar dando em cima de mim, entendeu? Não, quem vai querer dar em cima de você, véi? Tá maluco, rapaz. Ah, chega um vovôzão desse com a Ferrari, rapaz. É, mas olha, você achou que você ia dar só você de Ferrari ali, ó. Ah, aquela ali é fake. Não é nada, aquela ali é convencível, véi. Cola aí, cola aí, cola aí. Opa, beleza, velho. Esse fuzil é um véio aí. Esse fuzil é o meu, rapaz. Tá moscando, tiozão? Aí, o véio, aí, ó. Gordinha, gente, que tá mais baixo. Olha aquele cruze amarelo ali, ó. Ei, gordinha. Ei, o meu tá mais baixo. Ai, aquele fuzil ali é mais bonito que o teu, hein. Aquele ali é o G2, mano. Aquele ali é o antes do meu. É mais bonito. Dá pra até nos seus carros, né? É pra falar. Olha esse fuzil. Fuscão tá bonito mesmo. É, não tá bonito, né? Você viu aí, Gordinha? Olha o tamanho dessa turbina aqui de Santana, rapaz. É mó palhaçada esses caras que vim pro evento de carro rebaixado e tacar um turbo no carro, né? Hum, ganhei as ideias. É, Raphinha, tudo bem? Eu tô com aquela Ferrari vermelha ali, hein. O Gordinha já arrumar pra... O que que tu tá falando aí, parceiro? Ô, né? Eu não, é ele aqui, ó. É que eu tô falando o quê? Eu tô falando nada não, doido. É ele mesmo, mas falou que o carro é uma merda. É, falou que quem usa turbo é boi, tá ligado? Falou que quem usa turbo é boi, tá ligado? Eita, agora que eu não vou. Não, 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 tô a pé. Vai, meu Edson, né? Pra poupililito, vai lá, tiozão, hein. Tô a pé, tô a pé. Não, tá a pé não. Ele tem um cruze ali, ó. Esse cruze azul aqui, ó. Esse aqui? É, esse cruze azul aí, rapaz. Doitado, vamo te ganhar, meu parceiro. Vamo alinhar lá na avenidinha lá embaixo, então, hein, rapaziada. Vambora, vambora. Aí, parceiro, eu vou te falar uma parada aqui, ó. Sabe o que que ele falou também? Isso é pesado, hein. Falou que seu pai comeu sua mãe. Nossa senhora, cura aí. Segura a cidade aqui, segura a cidade aqui, irmão. Segura a cidade. Desculpa aí, tiozão. Segura a cidade aí, rapaz. Quem falou por gordinho, rapaz. Vamo lá, então, vamo lá, vamo por racha. Se ferra, quem mandou se falar mal do turbo dos caras. Vamo aí, irmão, tá dando em cima da minha namorada aí? Vamo lá, rapaz. Gordin, você tá no pé, você vai tomar um curso, maluco, rapaz. Poxa, chapé, esse botão tá muito bom, não, cara. Se vira, você quis falar mal dos malucos, rapaz. Vamo lá, véi, vamo lá, véi. Vai dar ré, é lá na avenidinha lá embaixo, hein, rapaz. Sai por aqui, pela frente aí mesmo. Isso, aqui, ó. Pela frente aí, isso aí, aí, ó. Vamo embora, pessoal. Ah, mano, o geral vai vir ver, mano. Você tá no prego, gente. Poxa, chapé, que você botei a gasolina ruim, tá... Se vira, mano, você falou mal do maluco. Vamo alinhar ali, só que vamo embora, vamo embora. Por que você botar no pilha? Vamo embora, vamo embora, filho. Aí, seu chapé, que esse cara peidou pra mim, hein. Não veio até agora. Peidou, o cara tá enchendo o tanque pra te dar um couro, rapaz. É, olha do seu ladinho aí, ó. E aí, comédia. Aí, peraí, só um minutinho, peraí. Aí, quem pode dar largada aqui pra nós? Aí, Bruno, chega aí. Aí, agora, rapaz. Aí, rapaziada, ó, papo ré pra vocês dois aí, ó. Corrida limpa, sem querer atrapalhar o outro, meu irmão. Sem querer fechar essas paradas. Beleza, não precisa atrapalhar não, parceiro. Esse cara já perdeu, já. Não, tô ligado. É, perdi, perdi, não, parceiro. Deixa eu ver aqui. Eita, Gordinho, tô de relógio entendo no carro dele. Aqui, ó. Vai, tu vai tomar um couro, rapaz. Que que é isso? Aí, Tizão, acelera aí, parceiro. Eita, tá no frego, Gordinho, velho. Isso aí, eu vou teccer aqui, Tizão, vai, vai. Vai até subir aqui a suspensão. Na largada, hein. Olha lá, olha lá, fica pronto aí, ó. Preste atenção. Melhor você baixar a suspensão, Gordinho. 3, 2, 1, vai. Vai, 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 Gordinho, acelera. Acelera, Gordinho. Acelera, Gordinho. Agarrou. Acelera. Afunda o pé aí, Gordinho. Acelera, rapaz. Nossa, tomou um couro bonito, rapaz. Olha lá. Eita, tá indo aqui, Tizão. Afunda o pé aí, Gordinho. Tô afundando, tá no máximo. Eita, mano. Olha lá o cara. Ih, já era, Gordinho, já era, já era. Já era, hein. Não, não, já era. Entrou tudo, volta, Fih. Meu carro tá lá atrás, Tizão. Já era, não, já era, Fih. Já era. Eita. Aí, tomou um couro bonito, hein, Gordinho. Cê é louco, rapaz. É, não, é que chega lá pro último ganho. Não, não é, não, rapaz. O que eu sabe é só... Pô, você já passou a falar pra alguém, pô? Ué, lógico que eu vou falar. Tu perdeu, Tizão? Eu ganhei aqui, ó. Chegamos no primeiro, pô. Não, tu per... Ih, nossa. O que que você falou, não, Gordinho? Não, nada, não. O que que você falou? Achei que você tinha falado que tinha que chegar primeiro. Aí o cara passou de uma chutada ali, rapaz. Ih, morreu, se chama Paxão. Não, vou até isso lá. Não, não, não. Tô, não, não. Vem com essa binguezinha. Dá licença. Dá licença. Ai, caralho. Tá maluco, rapaz? Aê, parceiro. Eu andando bem, hein, mano? Cê é louco, rapaz. E aí, com média. Quantos quilos de pressão veio aí? Três quilos e meio, mano? Aham. Cê é louco, fio. Ai, cadê o velho? Olha aqui. A próxima vez, tu pensa em te falar do carro do jogo. Eita, se ferrou aí, Gordinho. Eu não preparei nada, não. Cadê o velho? Ô, velho. Vai, Gordinho. Tomou um couro, velho. Tomou um couro, meu irmão. O Gordinho já ganhou. Ô, velho, ele acabou de perder, velho. O tio, ele perdeu. Acabou de perder. Você nem viu ele perdendo, rapaz? Ah, não acredito nisso, não, rapaz. Vai pro reto, mano. O cara passou chutadão ali, ó, do golzinho ali, que deu um pau nele, fio. É, Bruno, tá fazendo alongamento aí, Bruno? É, meu braço tava doendo. Cê é louco aí, na moral. Aí, Gordinho, já que cê perdeu, cê paga a ceva lá pra nós. Vamos lá, vamos lá, rapaz. Vambora. É sacada. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vincenor, eu sou vincenor pra chegar aqui. Só Deus sabe o que passei.